Opa! Opa! Quem é que tem um monte de pintinha? Quem é que tem a pena azulzinha? Quem é que tem a crista vermelhinha? Quem é que tem a perna amarelinha? Quem é que está com um galo garijó? Quem é que quando canta faz pó, 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 pó? Quem é que está com um galo garijó? Quem é que quando canta faz pó, pó, pó?